e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de apresentação hoje eu estou no condomínio Bonavita em São José do Rio Preto e vou apresentar um imóvel para vocês você já imaginou comprar uma casa e você não precisar trazer nada só tuas roupas é isso que eu vou te mostrar essa casa ela vai ser entregue no modelo porteira fechada a gente aqui quando a casa é entregue totalmente mobiliada e toda decorada a gente costuma dizer aqui na nossa região que ela vai ser entregue de porteira fechada uma casa de esquina como vocês podem ver um terreno de esquina muito bem localizada aqui dentro desse condomínio e uma casa toda no estilo neoclássico com uma decoração que vocês vão ver os detalhes dessa casa uma casa com fino acabamento logo na entrada você já vai reparar os detalhes dessa casa seis vagas de garagem você tem uma garagem aqui bem ampla aqui nessa parte da área coberta dá uma olhada a amplitude dessa garagem toda com pintura cristal e um detalhe que eu quero mostrar para vocês tirando a parte de decoração dessa casa eu quero que vocês notem os detalhes da iluminação da casa que ficou um destaque muito lindo e aqui ó vem aqui comigo para vocês verem olha um detalhe hoje todo mundo quer economia né então essa casa ela já tem energia fotovoltaica e aqui ó nós temos a wallbox então você que já tem seu carro elétrico você que está pensando em comprar um carro elétrico você vai chegar aqui na sua casa de noite coloca para carregar sai no outro dia nem gastar com gasolina você não vai gastar e não vai gastar também com energia porque a casa já tem a energia fotovoltaica aqui é um corredor de acesso lateral que eu vou mostrar lá para vocês logo mais se você entrar pela garagem você tem aqui essa porta chegou aqui pela garagem para o teu carrão aqui você já entra por aqui mas como vocês são meus convidados vocês têm que entrar pela porta da frente que você vai ver a porta da casa vem comigo para vocês verem olha os detalhes dessa fachada gente uma fachada neoclássica já tá até com o pendente aqui ó o lustre para na hora que você entra e mostra aqui para eles ó olha essa porta toda de madeira laqueada e olha que coisa linda fechadura eletrônica vamos lá para vocês conhecerem os detalhes da área interna dessa casa sejam bem-vindos a gente dá uma olhada em cada detalhe da decoração do imóvel exatamente do jeito que vocês estão vendo aqui é o jeito que essa casa será entregue tá aqui nós temos aqui nós temos uma sala uma sala de estar e olha aqui ó toda com o pé direito alto já com só nesse ambiente aqui nós já temos dois ar-condicionado a casa tá bem geladinho tudo bem fresquinho olha os detalhes de cortina de decoração aqui nós temos cristaleira e é exatamente isso que vocês estão vendo na casa ou até com os adornos com tudo gente olha isso você tá aqui você recebe aqui a sua seus convidados a sua família os seus amigos olha que casa aconchegante e o melhor eu vou te mostrar um detalhe aqui dessa casa ó aqui você consegue deixar igual eu fiz aqui deixei eles deixaram de decoração uma sala de estar e nós temos mais uma sala home que ficou muito lindo cortinas todas automatizadas ó parte de cortina casa com poltrona vamos lá para vocês verem e olha aqui olha um detalhe legal que eu gostei aqui na hora que eu cheguei aqui ó olha esse tapete que tapete lindo e olha que tapete lindo gente e aqui ó essa mesa de jantar aqui ó sua futura mesa de jantar ó dá uma olhada é uma mesa de oito lugares de granito olha aqui olha o acabamento e ali eu vou mostrar logo mais para vocês e ficam até o final desse vídeo e aqui ó nós temos uma cozinha às vezes o pessoal falar eu gostaria de ter mais uma cozinha não ficar cozinha junto com a área gourmet então aqui você tem tem cozinha eu vou mostrar aqui para vocês tem a cozinha e tem a área gourmet e lembra daquela porta que eu falei para vocês no início do vídeo que se você entrar pela garagem é essa porta aqui ó e olha lá aqui se você mostra aqui para eles aqui se você entrar parou o carro você entra por aqui olha a vista que você já vai ter a vista da da sua área gourmet da sua sala e um detalhe gente olha o tanto de decoração que essa casa tem aqui o proprietário tava falando para nós o seguinte essa casa tem mais de mais de 100 mil de só de decoração que eles fizeram foi uma arquiteta aqui da nossa região bem renomada que eles fizeram aqui toda a parte de decoração dessa casa e vem cá para vocês irem e olha essa cozinha é uma cozinha separada da área gourmet cozinha totalmente mobiliada já vai ficar do jeito que vocês estão vendo ó com a geladeira tv até ó até a garrafa de café já vai ficar tá pronto gente já tem um cafezinho aqui aqui nós temos cooktop coifa forno microondas e olha um detalhe legal que o que o pessoal sempre pede nas casas eu vou mostrar aqui para vocês vão ver aqui olha lá e essa dispensa gente isso aí é muito importante isso aí o pessoal usa muito aqui nós temos e olha olha o tipo de acabamento ó é tudo coisas que estão aqui nessa casa tudo material tudo coisa boa ó microondas o forno cooktop de cinco bocas lembra no início do vídeo que eu comentei com vocês ainda né gente a casa você vai trazer só as roupas vamos lá lavanderia com bastante armários já está com a lava e seca e aqui você caso você não for usar a lava e seca mostra aqui para eles e olha o corredor lateral que eu tinha falado para vocês ó então se você chegar pela da garagem é por aqui que você entra entrou se você não quiser usar lava e seca você vai estender a sua roupa aqui no lugar bem privativo aqui nós temos uma porta eu vou mostrar lá para vocês só que é a porta do da sala home e vamos lá para vocês essa sala home e ficou muito gostosa é muito aconchegante essa sala e olha que porcelanato bonito dessa casa olha os detalhes e um detalhe que eu vou mostrar para vocês ó todas as portas da casa todas a laqueada olha o tanto de quadro que tem olha cada quadro lindo gente mostra aquele ali para eles para eles verem e são dois quadros e olha o que eu falei olha um detalhe ó tudo com ar-condicionado eu vou voltar aqui nessa área gourmet para vocês verem tá fica até o final do vídeo que eu quero mostrar os detalhes dessa área gourmet e aqui nós temos a sala home cortinas automatizada aqui nós temos esse sofá sofá é retrátil mostra aqui ó mostra aqui para eles sofá todo retrátil já vai ficar com tv aqui nós temos o carregador ó aqui você tá sentadinho aqui deixa eu sentar aqui para eles verem aqui você tá sentadinho e aqui você coloca o celularzinho aqui para carregar celular por indução ó toda com parte de marcenaria todo em volta olha como que ficou aconchegante todo com marcenaria iluminação ar-condicionado gente a casa dispensa comentários que a casa realmente é linda 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 e aqui ó olha a parte de armários que eu falei para vocês que a casa é rica em marcenaria olha o tanto de armários que nós temos aqui já tem mais um armário mais um roupeiro aqui nós temos aqui a parte da área privativa e um detalhe muito interessante essa casa ela tem quatro quatro dormitórios e eu quero mostrar um detalhe aqui para vocês tá vendo essa pintura essa pintura aqui é um cimento queimado e aqui eles passaram uma resina e olha como que ficou bonito então ela dá um brilho ela ficou igual o marmorizado olha como que ficou top vem comigo para vocês verem a parte dos todos os dormitórios primeiro dormitório tipo apartamento esse aqui é o quarto da da herdeira olha que quarto espaçoso essa casa como o terreno dela é um pouco maior do que os terrenos padrões aqui do condomínio então todos os dormitórios ficaram bem espaçosos aqui já tem a escrivaninha mesinha de estudo já com cama de casal poltrona aqui nós temos um banheiro primeiro banheiro e olha lá casa com água quente a pia de sobrepor e agora vamos lá para vocês verem a parte dos outros dormitórios vamos lá vamos comigo e aqui ó eu quero mostrar para vocês nós temos aqui mais um roupeiro então como eu falei para vocês vocês viram lá tem um roupeiro lá tem mais um roupeiro aqui e eu não sei se vocês conhecem tá eu quero que você deixe aí no comentário escreve aí no comentário se você já conhece o banheiro estilo americano aqui nós temos um dormitório que ele é mais uma suíte ó tudo com cabeceira de cama armários vocês vão ver que todos os quartos ó também com com ar-condicionado com televisão aqui você fecha essa porta fica tudo um painelzão olha o tipo de acabamento e aqui conforme eu falei para vocês eu vou mostrar o banheiro estilo americano se você ainda não conhece coloca aí no comentário o que que você achou como que funciona esse banheiro estilo americano o mesmo banheiro ele é compartilhado com os dois dormitórios então os dois dormitórios viram uma suíte então quem tá usando aqui se você entrar por esse banheiro você vai vir aqui fechou a outra parte não vai entrar tá vem aqui para vocês conhecerem o outro dormitório e aqui nós temos o terceiro dormitório e eu tô deixando a suíte master para o final para vocês verem como que ela ficou linda ó também riquíssima em armários aqui ó um detalhe toda com as janelas todas tá de esquadria de alumínio e essa porta aqui é a mesma coisa da outra que eu mostrei para vocês ó você fechou ela você vira um painelzão e olha a parte de marcenaria que o pessoal procura muito na hora que a gente vai mostrar as casas isso aqui é uma coisa que conta muito aqui nas casas vamos lá bom então se você gosta faz questão de uma casa com a qualidade toda decorada com bastante marcenaria com bastante decoração espaçosa vale a pena você vir conferir essa casa e aqui nós estamos chegando na suíte master mostra aqui para eles olha esse close toda no aqui o refleta olha lá e olha como que ele ficou espaçoso ó e aqui nós temos três portas grandes mais duas aqui mais duas portas aqui então a casa ficou bem espaçosa com bastante armários e olha aqui os detalhes desse banheiro 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 com cuba dupla com hidro ó e agora olha a sua futura suíte olha que espaçosa que ficou aqui essa suíte vem aqui para vocês verem o painel olha olha esse quadro que lindo que ficou gente o acabamento dessa casa aqui realmente é uma casa essa casa que já é uma casa usada o proprietário tá morando nessa casa porém ele tá optando em vender a casa no estilo porteira fechada que foi feito tudo com tanto carinho aqui que não compensa nem tirar as coisas e levar porque às vezes o que a decoradora fez aqui não ficaria boa em outra casa então ele prefere vender a casa desse jeito para não estragar a decoração aqui nós temos o camarim essa suíte aqui você tem a porta-balcão que eu vou mostrar para vocês lá de fora da onde fica e aqui todo no ripado com led olha os detalhes ar-condicionado e vamos parar de enrolar e vamos lá para vocês conhecerem a parte da área gourmet da casa que ficou lindo gente vamos lá e para você ainda que não conhece o condomínio bonavita em são josé do rio preto vale a pena você vim conferir porque eu já falei em outros vídeos aqui sobre esse condomínio esse condomínio fica localizado praticamente de frente à rodovia washington luiz faço acesso ao centro da cidade um condomínio completo com piscina segurança aqui nesse condomínio nós temos é mercado academia com personal aqui o condomínio realmente é completo e aqui olha essa área gourmet área gourmet com essa ilha aqui se você tá fazendo o teu churrasco tá aqui recebendo seus amigos você não vai precisar usar aquela parte da cozinha lá você tem aqui o a sua área separada churrasqueira a um detalhe bem importante e aqui ele vai entregar vocês estão vendo aqui ó já tá com a tv e aqui já está com a coifa o proprietário vai entregar com o cooktop de indução então quando você comprar essa casa vai ser entregue você vai chegar aqui nós já vamos entregar ela com o cooktop de indução tá já vai te dar até uma panela de presente de indução tá porque como o cooktop a panela tem que ser diferente então já vai vir com a panela de indução para você já chegar usando cervejeira vocês repararam aí no vídeo olha o tanto de armários que tem aqui ó vem aqui mostra aqui para eles olha o tanto de armários que nós temos aqui nessa casa e tem um detalhe bem importante eu deixei fechado tá mas olha lá e como ela é automatizado eu tô sem o controle aqui mas isso aqui ó você abre olha a vista que nós temos a gente piscina toda de pedra aqui nós temos um todo retrátil e olha essa área que linda que ficou toda essa parte ó toda essa parte aqui dessa área gourmet dessa casa parte de piscina parte da área gourmet todos esses vidros eles abrem então você consegue deixar todos esses ambientes todos integrados ó essa porta ela corre ali também ela abre toda é porque tá com as todas as cortinas todas fechadas mas você consegue abrir todas aqui ela corre toda então fica todos os ambientes você tá fazendo ali um churrasco você tá aqui com o pessoal na piscina tá todo mundo integrado e olha aqui que lindo aqui você tem um um spa aqui para você ali nós temos olha o detalhe dessa piscina toda toda com escadinha então você pode ficar sentadinha aqui aqui você pode quando você quiser entrar chegar depois daquele dia de serviço ou no teu final de semana olha aqui ó e um detalhe que eu não falei para vocês no início do vídeo essa casa ela tem até sauna bom então você quer chegar de tarde quer entrar na sauna olha aqui ó e olha um detalhe ó e toda de pedra olha que lindo que ficou essa área o chuveirão você acabou de sair da sua sauna já toma uma ducha aqui para dar aquela refrescada depois você dá aquele pulo ali na piscina e olha lá aqui a casa de máquina você vai colocar as coisas da piscina e olha aqui para não ficar nada bagunçado essa aqui é a porta lá da suíte master que eu falei para vocês fica aqui nessa área e nós temos mais uma entrada lembra que eu mostrei lá de fora para vocês que a casa é de esquina então aqui você tem mais uma entrada que você consegue entrar por aqui mas vem aqui para eles verem ó e todo no porcelanato gente olha o acabamento todo em volta da casa pintura cristal tá intacta tá nova e aqui ó mais armários isso aqui quando eu venho mostrar a casa isso aqui geralmente os homens falam nossa essa parte aqui é minha isso aqui é o lugar do do cabra colocar as coisas dele ó aqui dá para colocar mais armário ele usou aqui para colocar a bike aqui eu gosto hein gente e é o corredor lateral que eu falei para vocês é esse corredor então se você chegar você pode entrar por aqui você dá a volta na casa toda 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 então se você tava procurando uma casa aqui em São José do Rio Preto às vezes você vem ver a casa casa não tá mobiliada e aí às vezes você não tem noção do que que dá para fazer às vezes noção do espaço e aqui como ela tá toda decoradinha gente é só trazer as roupas e cair para dentro que vale muito a pena fora a localização dela aqui dentro do condomínio que é excelente então se você estava procurando uma casa de alto padrão em condomínio em São José do Rio Preto vale a pena você clicar nesse link falar diretamente comigo e agendar sua visita para mim será um prazer vim te apresentar esse imóvel e te mostrar cada detalhe espero que vocês tenham gostado e até a nossa visita até